O Papai Noel resolveu dar uma trégua ao seu trenó e chegou na marejada aventura pelos mares do mundo a bordo de uma embarcação de um veleiro no sábado à noite. O bom velhinho foi recepcionado com fogos de artifício que durou cerca de 5 minutos. Espetáculo que iluminou a noite e fascinou o público. A chegada inusitada do Papai Noel levou centenas de crianças e adultos ao pier da Vila da Regata. Depois, todos saíram acompanhando o desfile mágico, como você pode acompanhar aí nas imagens, que contou a história do Natal. Ao todo, 41 personagens e uma banda de 10 integrantes, composta por músicos vestidos de Papai Noel, acompanharam o bom velhinho e distribuíram milhares de unidades de chocolates para as crianças que participaram da noite festiva. A Parada dos Sonhos Especial durou cerca de uma hora na Vila da Regata, ali no Aventura pelos Mares do Mundo. E o mês de dezembro começou com mudança no horário do comércio de Itajaí. Esta semana, as lojas ficam abertas das 9 horas da manhã às 9 horas da noite. No próximo sábado, 7 de dezembro, até às 6 horas da tarde. Já a partir do dia 9 de dezembro, segunda-feira que vem, as lojas de Itajaí vão permanecer abertas até às 10 horas da noite. Esse horário de atendimento segue, então, até o dia 23 de dezembro. E Balneário Camboriú espera receber mais de 1 milhão de turistas na próxima temporada. A abertura oficial vai ser no dia 21 de dezembro. Caleb Moreno. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, você de casa. Balneário Camboriú espera receber mais de 1 milhão de turistas nessa temporada. E o converso agora com o secretário Adhemar Schneider, da pasta do turismo. Secretário, quais são as informações da programação para este fim de ano, para atrair os turistas e também os moradores que vivem por aqui? Acho que a cidade já tem uma programação natural, né, dos equipamentos, dos entretenimentos. E a prefeitura dá mais condição oferecendo aí o projeto Pris de Natal, que vai ter eventos diariamente até o dia 6 de janeiro. Estamos finalizando a programação do Réveillon, onde teremos nove dias de shows na Praça Tamadaré, também para incrementar e dar essa condição para os turistas que não visitam. E as pessoas, os turistas já estão chegando. Esse ano aí, um trabalho feito muito forte durante todo o ano e acreditamos muito, como foi o último feriado, que a cidade esteve bombando, uma cidade lotada, e acreditamos muito que a temporada vai ser assim. É uma temporada com muito movimento, com muita alegria, com muita festa, com todos os turistas visitando. Fala-se realmente que a temporada deste ano pode ser mais forte do que a do ano passado. Essa expectativa é positiva, até mesmo pela secretaria, então? Positiva, é positiva porque viajamos aí quase todos os países do Mercosul, da América Latina, e realmente as pessoas estão mais motivadas. O argentino é um público muito importante para Balneário Camboriú, e com essa valorização do dólar em frente ao real vai ajudar também, vai dar uma condição. As pessoas que não puderam vir por causa dessa condição em outros anos vão voltar a vir para Balneário Camboriú. Então, tudo está desenhado, tudo está organizado, a cidade está preparada, com certeza nós vamos ter uma excelente temporada. Agora, para quem está em casa saber, a temporada oficialmente começa quando, secretário? Nós vamos fazer um grande desfile de abertura de temporada de verão. Pela primeira vez nós vamos fazer um desfile show. Não acreditamos que desfile cívico para um evento tão importante... Muito formal, né? Muito formal. Então vamos fazer um desfile informal, vamos estar trazendo toda a Planeta Pé de Blumenau, vai estar desfilando na Avenida Atlântica... Vai dar uma pedalada, secretário? Também, também. Vamos convidar toda a imprensa, vocês também são convidados. Vamos fazer um desfile show para fazer um grande evento de abertura de temporada de verão que vai dar um start aí. A temporada já está acontecendo, mas esse desfile vai oficialmente abrir o verão de Balneário Camboriú. Vai ser dia 21 de dezembro, né? Fulminando com os outros eventos que acontecem paralelamente, mas esse vai ser um evento que vai... Estamos convidando a imprensa do Brasil inteiro para mostrar. Tudo que Balneário, toda que a região oferece de infraestrutura para o turista, que é com certeza aqui um lugar para as pessoas virem e saírem felizes. Muito obrigado, secretário. Essas são as informações diretamente de Balneário Camboriú em relação à expectativa para a temporada deste ano. Luciana. Obrigada, Caleb. E você vai ver a seguir, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina ensina educação ambiental dentro de ônibus para as crianças. O projeto itinerante passou pelo Aventura pelos Mares do Mundo, que terminou ontem em Itajaí. Os detalhes, num instante só. Música